Ainda no campo da política, e aí falando do principal tema que polemizou nas redes sociais nessas últimas horas, e dias até, falar da ministra Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Aniele é criticada por usar avião da FAB em ato do governo na final da Copa do Brasil. Essa é a notícia e ela já se pronunciou nas próprias redes sociais sobre o tema, né? E aí gerou muita repercussão. Tudo começou com esse vídeo, eu vou colocar na tela aqui pra vocês, um vídeo em que ela mostra justamente ela no avião da FAB indo de Brasília até a cidade de São Paulo pro jogo no Morumbi. Ela escreve, com racismo não tem jogo, assino hoje no Morumbi em São Paulo um protocolo de intenções inédito pra realização de uma agenda de promoção da igualdade racial e do combate ao racismo em todos os esportes. É uma bandeira que ela tem levantado bastante como ministra da Igualdade Racial, né? No sentido do esporte, a gente tem visto aqui no Trending Topics quase que semanalmente casos de racismo, né? Principalmente nas competições de futebol sul-americanas. Vou colocar o play no vídeo. Esse vídeo viralizou com muitas críticas a ela. Eu vou ao Maracanã. Ops, mentira, tu falha, gente. Domingo a gente tá indo pro Morumbi, mas por um excelente motivo a gente tá aqui agora no voo Brasília-São Paulo, a caminho do Morumbi, não só porque eu sou flamenguista, nem por um motivo especial que a gente tá aí desde o começo do ano nesse combate ao racismo no esporte, que a gente sabe como boa atleta e que sou também. Entendo que com o Edinaldo, que é o presidente da CPF, também com o Ministério dos Esportes, pra que a gente possa caminhar essa luta aí coletiva e transversal em conjunto pra combater o racismo no esporte. Vamos que vamos. Acompanha tudo aí. É uma pauta super válida e o evento em si é um ato do governo, né? É super válido e aí o que talvez não seja super válido na opinião de muita gente é ela ter usado o avião da FAB pra isso. Mas, na medida em que é um evento do governo, também não sei se é tão estranho assim ela usar um avião da Força Aérea Brasileira. Fato é que ela rebateu essas críticas que ela recebeu, isso também no Twitter, também nas redes sociais. Um exemplo de crítica é essa que eu coloco na tela pra vocês aqui, ó. Exatamente em resposta a esse post dela, né? Foi uma das respostas mais curtidas ali que mais repercutiu. Usando o avião da FAB pra ir ver jogo de futebol? Boa. Aí eu repito, ela não foi lá só para ver o jogo de futebol, né? Era um ato junto com a CBF e aí eles usaram o palco da final da Copa do Brasil como um evento pra promoção aí desse ato do governo, um ato antirracista. Aí vocês veem aqui, né? A notícia em si, vários... Vem aqui, né? A notícia em si, vários portais aí, vários jornais noticiando que ela acabou sendo criticada por conta disso. Acabou sendo uma das principais notícias da última segunda-feira, em meio a toda a repercussão da própria final da Copa do Brasil. Aliás, a gente já vai falar de um outro tema ainda relativo à final da Copa do Brasil na sequência. E aí a Aniel se pronunciou nas redes sociais sobre o tema. Ela escreveu, É inacreditável que uma ministra seja questionada por fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever. Vemos que as noções estão invertidas quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso. O que de fato incomoda, ela questiona, né? Então, foi a forma que ela encontrou aí pra rebater as críticas. Ela acabou também defendida pela base governista, né? O Rogério Corrêa, deputado federal, que acaba falando pelo governo muitas vezes nas redes e na própria Câmara dos Deputados. Escreveu, As críticas a Aniel Franco misturam machismo, racismo e um bocado de falta de pé na realidade. A máquina pública tá aí pra isso, lançar projetos e fazer a diferença na vida da população. Usar avião da FAB pra carregar parente em casamento de filho é coisa de outro governo. Aí o Rogério Corrêa dá uma cutucada porque em 2019, né? Teve um caso da família Bolsonaro, um sobrinho do Bolsonaro, usando um helicóptero, uma aeronave da Força Aérea Brasileira pra ir no casamento do Eduardo Bolsonaro. E aí não era um ato do governo, não era uma parada oficial, não tinha nada a ver com o governo, né? Então acabou que, no fim das contas, essa história toda gerou um monte de meme, de crítica, de quem sai em defesa a Aniel questionando outros usos aí de aeronaves da FAB nos tempos do governo anterior, do Bolsonaro. Esse foi um dos que mais repercutiu, por exemplo, usar avião da FAB pra trabalhar? Pode usar avião da FAB pra carregar 39 quilos de cocaína, não pode, em referência também a um episódio de 2019, quando um sargento foi preso na Espanha durante uma comitiva do Bolsonaro com cocaína no avião da FAB, né? Então foi dessa forma aí que esse tema polêmico, espinhoso repercutiu, certo, meus caros?